Essa indústria de alimentos em Aparecida de Goiânia tem hoje mais de 200 colaboradores. Aqui, todo trabalhador tem uma função diferente, importante para o bom funcionamento da empresa. O beneficiamento do arroz e feijão aqui é feito com o maior cuidado e atenção. Tudo isso para oferecer a maior qualidade possível ao cliente. Mas para tudo isso funcionar bem, é preciso uma equipe alinhada e, acima de tudo, com a saúde em dia. Pensando nisso, a empresa conta com uma parceria forte com o SESI, que está sempre pronto para atender as necessidades e particularidades da indústria na imunização de trabalhadores. Ele oferece o serviço de vacinação em loco contra a gripe e contra a dengue, como forma de promover mais saúde e bem-estar, além de criar também condições para a continuação do desenvolvimento da indústria. As pessoas têm que entender que a vacina, ela evita muito isso, né? Ela é uma prevenção. Hoje, por exemplo, a gente tem, caiu bastante o nosso número de falta, porque já tem uns seis, sete anos que a gente faz essa vacina todo ano. E eu digo para você o seguinte, hoje a falta aqui do colaborador, por causa de doença de gripe, nós quase não temos. A empresa com todos os colaboradores vacinados, ela funciona normalmente. Aliás, funciona melhor. Mas a vacinação, ela acaba não sendo importante apenas para a empresa, mas principalmente para o colaborador. Afinal de contas, ficar doente é uma coisa que ninguém deseja. Além da prevenção à infecção e transmissão do vírus entre os trabalhadores, o serviço de vacinação do SESI contribui também para a redução do absteísmo do colaborador. Ou seja, ele deixa de faltar ao trabalho por conta dessas doenças e, consequentemente, com o aumento da produtividade da empresa, a partir do momento em que o trabalhador não precisa se deslocar para tomar a vacina. Já que o SESI leva o serviço até a empresa. E esse trabalhador não adoece e nem precisa se ausentar para o tratamento médico. A Luana é coordenadora de produção da indústria de alimentos. Ela conta que, recentemente, teve uma baixa no quadro de funcionários, justamente por causa da Dengue. É todo um planejamento. A gente tem que tirar um outro colaborador que faça a mesma função em outra área. Um exemplo aqui que a gente fez, faltou um operador no arroz. A gente teve que remanejar um do feijão para cá e acaba desfalcando também o feijão e a produção do dia acaba ficando menor. Essa empresa mostra a importância da preocupação não somente com o colaborador, mas também com o funcionamento da indústria em todo o estado de Goiás. Por isso, a parceria aqui é forte e não começou de agora. Prefiro prevenir do que remediar. Muitas vezes, a empresa que é importante, sempre vacina nós antes. Muitas vezes, aí eu peço para ter dois filhos, aí eu peço para ver se tem gente que se vacina isso também. É fundamental, que é onde a pessoa realmente vai ter saúde, não vai estar doente. E a outra parte também, que é uma importância muito grande, é que você vai estar todos os dias no trabalho, que a gente precisa trabalhar todos os dias, na verdade, e também não vai acumular os colegas de trabalho, que é quando falta um, mesmo que seja por motivo de doença, de gripe, por exemplo, da dengue, que é onde tem muitos casos aqui no país. A imunização oferecida pelo SESI para as empresas é indicada para indivíduos de 4 a 60 anos de idade e contraindicado para imunossuprimidos, mulheres grávidas e em período de amamentação. A vacina que é dengue foi aprovada pela Anvisa no Brasil, para o uso independentemente de exposição prévia à doença, no caso, a dengue. É a única vacina contra a dengue aprovada no Brasil para utilização em indivíduos sem necessidade de teste pré-vacinação e protege o indivíduo da doença por qualquer sorotipo do vírus. O esquema de vacinação é de duas doses. Além da gripe e da dengue, o SESI também imuniza contra a influência H1N1, H3N2 e do tipo B. A preocupação com o colaborador sai sempre na frente. Essa empresa, aqui em Aparecida de Goiânia, por exemplo, ela se antecipa e é uma das primeiras a solicitar a vacinação de gripe e também de outras doenças, como, por exemplo, a dengue. A vacinação do ano que vem, que vai ser liberada também para todas as empresas, aqui o pessoal também já fez essa solicitação.